Oi gente, bom dia! Mais um domingo e agora meus vlogões vão começar do domingo. É melhor pelo menos eu começo o vídeo com a carinha bonitinha e de look, look de domingo, porque quando eu começava na segunda-feira, era aquele desastre, segunda-feira, segunda da preguiça, look de dona de casa, então não tava tão legal. Bom, eu já tô arrumada, daqui a pouco a gente vai almoçar lá na minha sogra, quem acompanha o meu canal sabe que todo domingo a gente se encontra lá na minha sogra pra conversar, colocar os papos em dias e almoçar. Meu look de hoje, coloquei esse vestidinho, que ele é nesse tecido aqui, que parece aquele tecidinho de sofá, mas é assim mesmo, é aquele tecido grosso de inverno, estamos ainda no inverno, tem manguinha curta, então eu coloquei a blusinha, ó, de manga comprida. Coloquei só uma meiazinha fina, como vocês estão vendo aí, não tão fina, mas depois dessa eu tenho só uma outra fina, essa é a do meio e depois uma grossa. Aí eu coloquei esse sapato aqui, por quê? Porque eu acho que a gente vai andar, como os domingos que a gente faz passeio, e pra andar o sapato assim é melhor. Dava certo também, experimentei uma botinha de salto alto, mas eu vou andar e não vou aguentar ficar de botinha de salto alto. Então, pra mais comodidade, eu coloquei essa bota aqui. A maquiagem, infelizmente, essa semana, as minhas acnes atacaram. Eu tô com um aqui, que eu camuflei, outra aqui que tá camuflada, mas dá pra ver. Tô suando, gente, porque o aquecedor tá ligado, ó. Aqui, tem outra pinha aqui, tem mais uma aqui, uma aqui, e nasceu até um aqui na boca. E eu não posso ir por dermatologista e ninguém descobre o que é. Aí eu fiz um exame ginecológico e tudo mais. Depois que eu recebi esse exame, aí eu vou no dermatologista, porque aí eu tenho que mostrar pra ele, porque uma coisa liga a outra, né? Então, eu não posso ir agora. Mas que faz muito mal, faz. E é por época, entendeu? Deve ser, não sei se é alguma coisa que eu como, ou não como fritura, não como. E, não sei. Normalmente, quando nem é inverno, nem é verão. É no outono e no início de primavera. Não sei porquê, mas eu já notei que acontece nesse período. Eu já coloquei aqui o casaco, como vocês estão vendo aí. Aí, eu sou feita, tá dodói, tá com a tosse. E eu vou levar o xarope que a mãe fez de abacaxi. Ó. A receitinha, proximamente, ir no canal. E eu tô dando banho nela com folhinha de eucalipto. E ela também tá tomando aerosol. Não teve febre, não tem febre. É só mesmo a tosse e um pouquinho de muco. Antes que esse catarro fique mais grosso, aí eu tô dando três vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite, esse xarope aqui. E eu nem fiz minhas unhas. Esqueci. Pois é. Ela tá ali vestida de branca de neve. E aí, mãe, já tá tudo ok? Tudo ok. A gente tá saindo. Oi. Bom dia. Bom dia. Eita. Seu filho tá ali com a tossezinha. Bom dia, Paula. Ops. A gente tá fazendo aqui o giro na praça. Muito movimento. Na igreja. Vou mostrar aqui a frente pra vocês. Ontem fez bastante frio. Hoje o dia tá tão lindo. Olha aí, ó. O céu não tem uma nuvem. Bem azulzinho. Mas em compensação, a ponta da montanha tá bem branquinha de neve. Ontem fez bastante frio. Onde é a ponta? Ah, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, ó. Tá vendo? Bem branquinha a ponta da montanha. Aqui me voou. Joga, joga. Ah! Joga, joga. Eu esqueci, fuma. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Decoração de fotos Aspeta Guarda com ela Aspeta Obrigado. Oi, gente. O almoço de hoje é muito gostosinho. Começamos a segunda-feira com comidinha brasileira. A mãe fez um arrozinho. Aqui tem uma simbolinha ali grandinha que a gente tira depois. A gente fez um feijãozinho pretinho. Esse aqui é a minha carne. Ali é a carninha da Sofie, porque cada uma gosta do jeito. Esse aqui é a carninha da Sofie. Que eu gosto com arroz e com feijão. Aqui eu fiz escalopina de maiale, que é carne de porco, no molhinho. E pro Paulo eu fiz no forno, porque ele não gosta de verdura e eu fiz aqui no forno. Aqui eu fiz uma saladinha verde, toda decorada, linda e maravilhosa. Uma saladinha de batatinha com maionese. Pré-sêmulo, salsinha. Um suquinho de laranja pra acompanhar. Vinho e água. Agora eu vou colocar a comida. Vou colocar a comida. Meu pratinho feito. Eu agora vou usar. Vocês estão vendo que o inox aqui tá muito manchado, muito sujinho. Vou limpar esse. Usando, né? Aquela misturinha que a gente fez. A pia. E também o fogão. Ó. Muito sujo. A minha espuminha. A pia. A CIDADE NOVA 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 E... E... A CIDADE NOVA 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 Uma coisa publicitária Ele coloca nas costas Pra ver se dá pra ver aqui direitinho um homem Ali.. Aí ele coloca a publicidade que ele quiser No painel luminoso Viu que coisa moderna Não é só aquele de Fortaleza, compra o ouro Tá vendo ali? Coisa moderna Lá no centro de Fortaleza não tem aquele compra o ouro Que é um papelão pintado Ali, ó Legal E ali é o quê? Ali é a prefeitura? Menina, ali não é a questura onde tu veio fazer o seu Joe, não lembra não? Eu achei parecido Vamos Vamos, vamos, vamos Agora a gente parou aqui Tipo um mercadinho Onde tem as banquinhas E olha aqui que lindo Avorezinha de miniatura de Tangerina Olha aquela outra ali como é pequenininha Adorei de ver essa Essa banquinha Olha que engraçado esse macaco Aqui tem outra banquinha E aí vai trazer o... A minha novidade Eu digo que já tá dentro da mala Qual é a novidade? Entra Aí eu mostro essa foto e digo que tá aqui Ela disse assim, não posso ver Eu digo não Aí agora posso mostrar É E tá aqui ele Olha aqui, doce, doce, doce Uma graça para ti Aqui é só relógio Aqui é a mãe da Renata Aqui tem um teatro Ai que delícia Eu quero um cachorro quente Olha esse caminhãozinho aqui de chocolate Mas como? Ok, vai benissimo Tu hai da banana, giusto? Vieni, banana Vieni, banana Sì, tu hai banana Ah, sim? Allora, non ho capito Tu vieni Vieni, vieni di te le mie spalle Vieni, banana Dici la verità Vieni qua, Gabriel Vieni qua Vieni la verità, bimbi E' stato a spaventare lui Io lui Per tu Perché mangio a bu E io ho paura Io non ho fatto bu Io non ho fatto bu Sì, ho fatto bu Ma che stai dicendo? Ho fatto bu Va bene, dai Vieni, mi devi scusare Vieni, ti voglio abracciar Abraça-me E io sono loro Sto abracciando Te abracciami Que lindinho Esse daqui é de presunto Presunto Ué, que lindo Ué, como ele é pequenininho Agora a gente já vai embora Porque já tá começando a cair uns pingos de chuva Entendeu? Já tá começando a ventar de novo E a gente vai embora Se você gostou do vídeo Não esqueça de clicar em gostei aqui pra mim Se é a primeira vez que você vem no meu canal Não se esqueça de se inscrever Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau Tchau